Vocês pediram, e hoje eu vou trazer aqui como fazer o recurso de ler em voz alta no Word. Esse vídeo foi tirado dos comentários de vocês, então não deixe de comentar o que você achou sua sugestão para um novo tema aqui para o canal, porque eu estou sempre dando uma olhada e tirando ideias daí, beleza? Não deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas e inscrever no canal se não fez isso. Agora fique com o passo a passo aí, muito obrigado. Para usar o recurso de ler em voz alta, primeiro abra o arquivo no seu app do Word ou Office. Com o arquivo aberto, ele vai trabalhar no modo de visualização. Você vai no seu canto superior direito, onde tem os três pontinhos, clica nele, vai abrir um novo menu, onde vai estar escrito salvar, salvar como e, por fim, ler em voz alta. Esse é o recurso que nós queremos usar. Clique nele. O recurso vai ser iniciado automaticamente, como você pode observar. Lá no canto inferior, na base do seu vídeo, você vai ver que há um controle para você iniciar ou pausar a voz e também retroceder ou avançar. Do lado dele tem a imagem de uma caixinha de som com uma engrenagem. Toque nela para ver as opções. Aqui você pode ajustar a velocidade de leitura, onde você pode botar a voz mais rápida ou mais lenta, de acordo com sua necessidade e também com a sua capacidade de compreensão do texto. Então, alguns casos você pode deixar lento, outros casos mais rápido. Também há a opção de pacote de voz. Ao tocar nela, você pode alterar entre feminino e masculino, de acordo com a voz que você acha que é mais agradável para aquele texto que você está lendo. Obrigado por sua companhia, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos e com as amigas que se inscrever no canal se não fez isso, porque isso me ajuda demais a crescer e também a trazer mais conteúdo. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí